Bom dia meus amigos, é com prazer muito grande que nós acertamos o convite da primeira turma da psicologia da Leão Sampaio para sermos o patrão. É com imenso prazer que aqui me encontro e quero parabenizá-los por mais essa etapa vencida na vida. Desejo a todos muito sucesso na vida profissional que daqui pra frente vocês irão abraçar. E um pedido, a psicologia dos dias de hoje está cada vez mais necessária. Porque o ser humano está adoecendo não só do físico, está adoecendo da alma também. A corrida louca pelo sucesso está transformando o ser humano numa máquina. E a doença da alma é uma doença que os psicólogos, os psiquiatras estão alertando. Está cada vez crescendo mais porque o ser humano está envolvido no materialismo e está esquecendo que nós somos um composto de físico e espírito. E quando o físico vai além do espírito vem o problema. E vocês como psicólogos terão uma missão muito importante pra estar a alma do ser humano. Porque o ser humano, na minha concepção, que sou espiritualista, ele é mais espírito do que carne. Eu muito obrigado. O sentenário do Luiz Gonzaga, meu compadre e é padrinho do meu filho, foi coroado com o grande sucesso da Unidos da Tijuca que ganhou o Carnaval Brasileiro. Viva Luiz Gonzaga no seu sentenário. Eu que cantei com ele, que gravei com ele, que convivi com ele, que se tornou meu compadre. Nada mais justo que cantarmos um pouquinho de Gonzaga pra vocês, tá bom? E acho que o navio corre no Pajaru, porque o Pajaru vai despejar no São Francisco, que o São Francisco vai lutar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Viajo do navio, corre pro Pajau O Rio Pajau vai despejar o São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar A nossa péssima de julho, ao contrário de rio Cantava com as águas, que você ganha frio Tá liberado lá, viajo da rio Eu ia vir aqui no Rio de Janeiro, viajo do navio Até o meu ventinho, na segunda caçada Vem nós pegar o tempo, a batalha fechada Vem lá, sem vizinho, caí na terra da rio Se enrae, sem vizinho, da terra simulizada Se enrae, sem vizinho, da terra simulizada Se enrae, sem vizinho, da terra simulizada Vem lá, sem vizinho, da terra simulizada Vem lá, sem vizinho, da terra simulizada Ação, olha na parede, roda aqui no outro O meu amor não vai se embora, vai se embora E vem aqui, mais um bucatinho, um bucatinho Se você for só, meu beijora, você quer puxar Vamos dançar, mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu ando nessa bada, eu não quero sair nascida Eu vou até quebana acuda e pegar o sol Música Mais uma vez! O caminheiro sapato O caminheiro sapato Oh, cunhinho O meu amor não vai se fora Me diga mais um bocadinho Quando você for seu dedo chora Quando eu dançar mais um biquinho Enquanto eu entro nessa fada Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol Enquanto eu entro numa fada Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol Enquanto eu entro numa fada Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra De pegar o seu cartão Eu ainda estou a caminho Eu quero sair, mas não Eu vou até pegar a tara De pegar o seu cartão Obrigado Vocês sabem Que Luiz Gonzaga Eu vou cantar um pequeno Um pequeno caso Eu cheguei em São Paulo Para fazer um teste Numa gravadora chamada RCA Vitor Eu tinha 18 anos O produtor me ouviu Ouviu Diz, você canta bem Sua voz é legal Mas forró É música Bêbado Prostituta Em beira de caras Esse foi o primeiro recado Que os paulistas me deram Para mim foi uma gestão de ânimo Porque eu sei que nossa música Não é isso Nós temos uma música De 60 milhões de pessoas Que somos nós Nordestinos E a música Eu já tive nos grandes festivais do mundo Em Montreux Na Suíça Na Pélsica Na Holanda Na Cortezul Da França E o forró É aplaudido E pênis Sobem no palco E dançam com a gente E eu tomei a liberdade Vou cantar para vocês Uma canção Que eu ouvi na América Pela Mercedes Sousa E que é a canção Mais linda Do Coniçu Que é o O Amao Canyon O Carnavalito O Amao Canyon O Carnavalito E que é o Carnavalito! Carnavalito! Fiesta nela que vai lá uma guatrinha para a porta É que chávam do incôndo carnavalito, carnavalito E canta e saia carnaval, quebra tanto e più solita E canta e saia carnaval, quebra tanto e più picolita Fiesta nela que vai lá uma guatrinha para a porta É que chávam do incôndo carnavalito, carnavalito Fiesta nela que vai lá uma guatrinha para a porta Fiesta nela que vai lá uma guatrinha para a porta É que chávam do incôndo carnavalito, carnavalito Fiesta nela que vai lá uma guatrinha para a porta Tá bom? Tá certo? Não, mas é... Agora eu vou fazer, vamos lá É que chávam do incôndo carnavalito, carnavalito É que chávam do incôndo carnavalito, carnavalito Pelo da ponte Pelo da chuva Coríntio do pão Com o brilho do raio E o cavalo vai Na explodirão Fua trabalhando Pelo da ponte Pelo do chegado Por ver o revelado Cavalo e dançado Marcado, canado No seu coração A montanha se abriu E o cavalo vai no partido E na boca da lua Uma estrela surgiu E o cavalo vai no partido E o cavalo vai no partido Música Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, corisque, cruzando Com trilho no raio, com cavalo no baio, na escuridão Fugiu o seu carro, o velho morando Com grito de sorte, com amor de morte Explode a manhada do seu coração A bandeira se abriu, e cada ano partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu E ponto, e ponto, e ponto, e ponto E Deus, e outrage E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música